e fala galera que quem falou fjb trazendo mais um jogo para vocês é um clássico o rei lugar ela nossa galera trago hoje para vocês o reino 2 muitos não chegou a conhecer esse rei vou baixar um pouco certo aqui senão eu tô com medo de não pode colocar sete aqui na trocação é bom galera é o cobrilho 2 aqui é muitos não deve ter visto ele porque ele foi lançado exclusivamente para o visto e atualmente assim tava muito difícil encontrar esse rei esse rei não original já vou dizendo porque não tem original para o jogo sistemas atuais então eu vou deixar o link na descrição aí eu consegui ela eu tenho uma configuração de insana aqui a situação para vocês verem que eu não estou brincando é então se eu morrer galera não ignora é eu deixo as casas e fuder o negócio e vou mentir aqui o cara cadê você o cara está mais esperto né o cara está mais esperto Aqui Bolão de novo Recarregar Os caras estão de brincadeira mesmo não é filho Olá Olá O que é isso? Não tem ninguém para mim Eu sou de bom uso Borda de secção 7 Não é filho Vamos lá Borda de secção 2 Você vai morrer rapa Bom Como eu falei que está na missão não estou mentindo Está no máximo De dificuldade Não é filho A pedra de secção A pedra de secção de comunicação Vá Apenas um Apenas um Apenas um Apenas um Apenas um Estudar Apenas um Apenas um Apenas um Acho que morrer todo mundo aqui Ok Beleza, vambora Aqui já tá a galera morta Vamos lá Bom galera, eu tô gravando o flex Então Sem mais um sabor O jogo não tá aceitando Um gravador que eu uso atualmente Infelizmente, então meu áudio deve sair Um pouco embaixo, eu vou tentar não cair E seja que seja Que seja, eu vou morar Olha filho, eu atira nessas Bostas Preciso de usar duas armas Aqui foi por onde eu vim Vamos lá Vamos jogar o joguinho deles Será que eu tenho que matar aquele povo de novo? Find the border's point of lane Cut them off at the store Oh, let it come back to us Oh 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 Vamos lá Tem que matar pelo menos um pouquinho, gente Morre na sua própria arma, né Isso aí Mortar no section 7 Cade 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 O que é que tem que ser mano? Esses caras são muito engraçados Que isso? Parece, mano Parece, mano Acho que dá mole para o sim, mano Entra o fim Carrega Carrega Matei já Matou Cara, alguma coisa eu descobri, eles morrem mais fácil com as armas deles Olha dois ali, que bobeira Morre, né Ninguém? Deixa eu ver se eu pego uma munição nesses caras Parece Não, não Olha, tá escandido, né? Tá escandido, bonitinho Que mar*** Merda Ah, olha, tá escandido, né? Tá escandido, bonitinho Merda Isso é uma missão? Alerta! Nós estamos postulados no comandante! Não mesmo não. Você não vai matar dessa vez não. Parece que a arma do vídeo é uma missão. É infinita a missão. Parece que a arma do vídeo é uma missão. Merda! Sem missão! Agora eu escuro! Carrega, recarrega, recarrega! As costas, eu não sou de matar não. Eu vou ser perfeição. Parece! Só levanta! Olha que ele está te esperando! Nossa! Nossa! Ok! Uia! De novo! Cara, essa arma é muito fraca, velho! Tá acabando a bateria, sério! Ok. Eu vou me acessar. Eu vou me acessar! Sua! A Mãe! 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 Oh, um tiro que esse cara dava. Oh, insano cara, não é o que eu escolhi isso aqui? Oh, dessa vez eu passava, se dane, corre mesmo, vagabundo, cadê você, piranha, não, eu não entendo muito não, dá a volta o melhor esquema, ficar mudando de posição, aí eu quero ver, dessa vez eu acho que morreu, hein, vamos trocar melhor do que tudo, né, ah, dessa vez salvou, oh, opa, e eu fui para mim, continuando, galera, eu vou terminar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, agradeço pelo like aí, e até a próxima aí, lembrando que vou deixar esse Halo aqui na descrição, é difícil, é lógico, eu vou deixar o link dele, como eu falei, não estou apoiando a operataria, só perante para o fato que o jogo não está acidente mais, eu não vejo problema, mas assim, por ser um jogo também clássico e tal, é bacana aí, provavelmente dá para jogar pela rede, não testei ainda, mas provavelmente dá, eu tenho um aqui que dá, que é o primeiro desse aqui, né, e, e basicamente é isso galera, agradeço aí, eu só coloquei esse vídeo para mostrar a vocês mesmo, beleza, valeu aí, até a próxima, tchau, tchau.